É, pra mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês e esse episódio de hoje vai ser muito especial, eu sei que a gente vai aprender muito junto. E cara, eu tava muito curioso hoje pra sua vinda, que eu tô louco pra saber mais da sua história, até agora eu sei que você é carioca, que você faz stand-up, falei certo, stand-up. Isso. Mas eu acredito, de olhar pra você, eu tenho a certeza que nós temos muitas coisas em comum. E a primeira delas é que você teve que superar, cara, uma pancada de desafio pra hoje você conseguir se expressar pra milhões de pessoas na internet. Tô certo ou não? Você tá certo, a minha infância foi marcada com muito desafio, né? Eu vim de uma família muito, muito simples, eu vim da comunidade e pra muita gente quem vem da comunidade não vai ser ninguém, não vai chegar em lugar nenhum. E hoje, o que eu tô vivendo hoje é o grande resultado de uma promessa, confiança, determinação e fé. E hoje a gente tá aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos, sei que não parece muito, mas lá eu moro perto da praia, então a Marizinha deu uma jucardinha na gente. Mas sou novo, 94. Caraca, e aí você, quanto tempo faz que deu essa estourada na internet, assim, porque é recente, né? Assim, eu comecei na internet há cinco anos atrás. Mas com o intuito já de não fazer ideia aqui. Eu não fazia ideia, nunca imaginei que um dia eu ia viver da internet. Comecei a fazer assim por fazer, entendeu? Mas nunca tive assim, intenção. E o pessoal que andava comigo falava, cara, você tem que ir pra internet, você tem que ir pro YouTube. Porque o que você faz, cara, a gente que tá andando com você o dia inteiro, a gente não aguenta, te rio o dia inteiro, você tem que gravar isso. E eu nunca dei muita confiança pra isso, até que um dia um amigo passou numa situação, onde ele tomou um toco de uma menina, e 11 horas da noite, ainda fui no Facebook, uns anos atrás, eu fiz um vídeo. 11 horas da noite, botei no Facebook e fui dormir no outro dia, esse vídeo tava viralizado. No primeiro vídeo? No primeiro vídeo. Caraca, não é normal isso acontecer, a gente não teve essa mesma bênção, digamos assim. Sim. E aí você já, ali já se percebeu que... Ali eu falei, poxa, então vou começar a fazer, só que fazia muito aleatóriamente. E o vídeo falava o que que estourou? Assim, eu peguei, fiz um recado, falei assim, Eivar, porque eu fui um amigo da igreja, né? Eu, Eivaroa, você que... Poxa, meu amigo é feinho, mas ele é gente boa, ele tem um cabeção, mas ele trabalha. Pô, tu quer o gatinho, entendeu? Pô, deu um toco no meu amigo, levou ele no shopping, ele gastou o salário todo, depois se chamou ele de amigo. Que isso? Varou a golpista. Mas eu falei sério, fiz o vídeo sério, chateado. No outro dia o negócio tava viralizado. E aí que caiu pra esse lado de humor, assim, não foi intencional, então? Não foi intencional. Aí calculado o humor. Aí passava três, quatro semanas, eu fazia um vídeo. Me dava vontade, eu fazia. Mas aí você fazia o que enquanto isso? O que que você... Eu trabalhava. Com o que que você trabalhava? Eu trabalhava como operador de manutenção. Lá em Copacabana, eu ganhava um salário de R$ 1.200, pegava metrô cheio e não imaginava que a internet poderia me sustentar, eu e minha família. Hoje eu entendo que eu nasci pro humor. Ô, mas é muito louco, assim, porque a maioria hoje, quando a gente fala da realidade dos brasileiros, a grande maioria é uma realidade muito desafiadora. Sim. É muito parecida até com a que você veio. E quando você nasce num lugar assim, quando você vivencia isso, cresce isso, como é que você lida com o sentido de mudar de vida? Você acreditava? Como é que era? O que que você vivenciava quando era pequeno, assim, cara? Então, meu pai... Minha mãe era diarista, né? Trabalhava na casa dos outros, arrumando a casa, meu pai pedreiro. Então, assim, a minha infância, quando eu era bem, bem, eu pensava, vou ser jogador de futebol. Mas aí eu sempre fui fortinho, gordinho, sempre ficava na reserva. Eu não tinha o talento do futebol. Falei, vou ser médico. Mas, assim, eu não gostava muito de ir pra escola. Essa é a realidade. Sempre tava fugindo da escola. Então, meu, eu fui me acostumando com aquilo que tava vindo pra mim. Ah, minha juventude vai ser assim. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, que com 18 anos eu já tava trabalhando com a terceira assinada, o salário, a metade ia pra casa, a metade ia pras dívidas. O dízimo, não sobrava nada, quase nada. Você já tinha essa relação com Deus, pelo menos? Já tinha, já era cristão. Eu vim de um berço evangélico. Mas, assim, não sobrava nada. E eu comecei a me contentar com isso. Ah, minha história vai ser assim, minha vida vai ser assim. Até que eu comecei a entender que eu poderia ser um no meio de muita gente que Deus chamou pra influenciar. Cara, eu acho que você falou um negócio legal, né? Eu acho que a grande virada de chave é você começar a acreditar que você pode mais, né? Isso. E como a gente entende que esse é o maior desafio que existe pra mudar essa realidade, o que foi que despertou essa virada de chave Leló e que, tipo, pô, eu posso mais? Então, a primeira coisa que despertou foi o resultado. Eu colocava vídeo assim, de três em três semanas, em um mês, cada vídeo que eu colocava dava um bom resultado. Aí começou a me despertar. Pô, será que isso vai dar certo mesmo? Aí o amigo foi e fez o Instagram pra mim. Cara, tu vai botar muito vídeo aqui. Eu falei, tá, então eu vou embora. Quando eu comecei a postar os vídeos no Instagram, pessoas que eu admirava estavam comentando e curtindo. Tipo quem? Assim, cantores famosos, assim, do mundo gospel. Eu, caraca, o vídeo chegou e fulano de tal. Que loucura que a internet, né? É. Aí me animei. Quando eu me animei, eu comecei a intensificar com muita força. Aí eu fazia duas lives no dia e isso eu tinha três mil seguidores. Aí juntei com um grupo de amigos, eles entenderam que eles tinham que me ajudar. Então a gente começou a gravar muito vídeo na rua, gravar muito vídeo na praça. E eles entenderam que o negócio ia dar certo. E através deles entenderam, eu entendi. Pô, eles estão acreditando em mim. Estão também têm que acreditar em mim. Foi onde eu comecei a despertar a chave. E você sabia que uma das coisas em comum de todas as pessoas que passam por aqui e que tem esse resultado expressivo é justamente ter alguém que acredite na pessoa? Às vezes é o pai, às vezes é o amigo, às vezes é o companheiro. Mas em todos os casos teve alguém que acreditou na pessoa. No seu caso, foi seus amigos. Meus amigos. Quando eu estava desanimado, vamos embora, vai dar certo. Vamos embora, vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Será que a gente vai... Não, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, não. Não, cara. Além de ganhar dinheiro, acho que eu não nasci pra isso, não. Não, você nasceu sim. A gente começou a intensificar. E, por exemplo, quando você diz de promessa, eu acho muito legal porque... A gente que vem desse viés cristão, quando recebe uma, é o que a gente precisa pra acreditar na gente, muitas vezes, né? Por que você acha que você, entre tantas outras pessoas que vivem na mesma realidade, recebeu essa promessa, cara? Cara, a promessa é uma coisa doida, né, cara? A coisa louca. Porque, assim, a gente recebe uma promessa de Deus e parece que... Depois que a gente escuta aquela promessa, parece que tudo começa a dar errado. Fica mais difícil. O negócio fica mais difícil. Tu pensa assim, tu escuta a promessa e tu fala, amanhã vai acontecer. Chega amanhã, o negócio vira. E eu demorei pra entender, eu confesso a você que eu demorei pra entender que o Senhor tinha um negócio comigo diferente. Entendeu? Como o Senhor tinha um negócio com o fulano, com o ciclano. Mas a gente tem que se colocar no caminho. Se colocar no caminho e entender que a gente tem que se esforçar pra chegar. Se eu ficasse dormindo até meio-dia, se eu ficasse dormindo até meio-dia, eu acredito que eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, pra mim, a promessa é que eu tenho que estar no caminho dela. E eu entendi. Mas já que Deus tem um negócio comigo, então eu vou me esforçar pra chegar.